A situação de momento agora aqui na rua Doutor Marur é que a água começa a baixar, você percebe aí, o nível de água do Rio dos Queimados começa a diminuir, mas a orientação aí do meteorologista Ronaldo Coutinho é que nas próximas 78 horas muita chuva ainda deve cair por a nossa região. Então continua o alerta para que a população fique atenta. Um contras.com, um ano clicando você.